Olá, tudo bem? Continuando lá em Santana de São Francisco, a gente essa semana conversa com as artesãs do Centro de Artesanato de Santana de São Francisco, mostrando um pouco do que é o artesanato lá de Santana de São Francisco, antiga Carrapicho, né? E conversamos também com um grande artista o Wilson Capilé, ele que faz umas obras realmente gigantescas, diz ele que é o Itur de Sergipe, né? Um abraço ao Wilson Capilé. Você também tem momentos em com o Patrícia Bonito e o Harmonizes com o doutor Ed, a dica jurídica com o doutor Bruno Cirilo, a gente vai somar um apoio cultural para trazer esse programa Redoidinho feito com carinho para você. Música é a melhor companhia. Leve sempre e ouça sempre a boa música. Nos CDs de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira os CDs e leve o show para a sua cidade. Faça a sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato 7999972-4802. Olha, estou, continuo aqui no Centro de Artesanato de Santana de São Francisco, mageado aqui pela beleza das águas do Rio São Francisco, conversando agora com as ceramistas aqui de Santana, dona... Gilma. Gilma. Tudo bem, dona Gilma? Tudo. Como é que está Santana e como é que é viver nessa terra abençoada? Santana está bem, né? Cada vez mais ficando bem, a gente com a boniteza dessa aqui na entrada de Santana. Uma lindeza, né? Uma lindeza, é. Porque Santana está ficando muito diferente, viu? Cada vez mais vai ficar. É? Cada vez mais vai ficar, porque hoje nós vamos ter outra boniteza lá em cima, ali, né? É, mesmo? Então, a gente com a boniteza dessa, tem um centro de artesanato desse, né? Com as coisas dessas tudo bonita. Então, cada vez mais a gente vai ficar mais... Deixa eu ver o seguinte. É mais ou menos como isso aqui, as peças que vocês fazem aqui, né? É a cerâmica daqui, o barro de Santana. É, aqui é do nosso amigo Lola. Lola. Ô, dona Gilma, como é que é feita a pintura? Então, ele faz lá o barro cru? Ele faz o barro cru, ele bota no forno para queimar, depois ele faz a pintura. Aí já é outra pessoa que faz a pintura? Não, é ele mesmo. Ele mesmo faz a pintura? Ele mesmo faz a pintura. Então, a senhora só faz vender e ganha o dinheiro? É, a gente já compra pintado a ele para botar na banca para vender. E ganha o dinheiro? Ganha o dinheiro, né? E dá o sorriso. Que maravilha! Quantas pessoas trabalham aqui no Centro de Estas Inácios? 70 pessoas. 70 pessoas? É. Então, aproveita agora as lentes da TV Aperipê, da nossa Aperipê TV, que vai para o mundo inteiro e convida o público para vir comprar as peças belíssimas aqui de Santana. A gente pede a essas pessoas que vêm dos passeios que continuem, né? Vindo para Santana, porque já estão de tudo de portas abertas. Porque o nosso amigo Edson, hoje a gente está debaixo desse teto aqui, com essa boniteza, porque foi ele que correu atrás. E Edson? Edson é o presidente daqui, do centro de artesanato. Então, a gente tem que dar muito elogio a ele, porque hoje a gente está debaixo desse aqui, nessa boniteza, por causa dele. Eu agradeço a ele, todo mundo tem de agradecer a ele por o que ele fez. Mande um recado para o nosso amigo Genil Saragão. Genil, traz o turista para cá, né? Genil Saragão, traga os turistas para cá, viu? E quero mandar também um alô para o meu amigo Cabral, viu? A senhora conhece o Fernando Cabral, né? Todo dia estou na escuta dele. Pois é, Cabral, um grande amigo, um grande defensor da arte e da cultura sergipana. Dona Dilma e a todas aqui, muito obrigado, né? E um beijo a vocês de casa, mas fique ligado que a gente volta já já. Olha, continuando em Santana de São Francisco, eu estou encantando a cada passo que dou aqui nessa cidade. E quem eu encontro, não preciso falar sobre sua biografia, né? O Wilson Capilé, um grande artesã aqui de Sergipe. E estamos na sua residência, na fábrica do Wilson. Capilé, na fábrica dos sonhos, da inspiração. Tudo bem, Wilson? Tudo bem. Me fala um pouco desse seu trabalho, que eu sei que não é pequeno, é gigantesco e de muito longos anos. Esse seu trabalho, eu me fui criado através de uma necessidade, porque a minha mãe era uma pioneira, ela comprava o termo aqui, deve nem que mesmo. Eu, aos 14 anos, me vi na obrigação e no dever de ajudar a minha mãe. Eu era o dono do meu primo, o que acontecia? Ele pagava quatro panelas. Puxa, quatro panelas é pouco, a minha mãe. Aí eu passei a praticar, né? Aí praticando, como a gente fala, que a lei da prática vai acontecer. Aí eu passei a produzir vasos comuns, mais comuns. Não era um bom, mas já estava tentando. Depois desse momento que eu passei a família de casa, aí eu já me vi de outra preocupação, porque a concorrência aqui é grande. Aí a gente tem que criar. Todo mundo faz. E aí o preço vai lá para a marca. A gente tem que criar uma coisa diferente. O quê? Peças grandes. Peças grandes, por quê? Que vim ele copiar vai demorar um pouco. Aí, por sinal, eu fiz agora há poucos dias a imagem de 2 metros de grande a tua. Ali eu acordei de marca. Acho que você está com um pouco de mania de grandeza, porque o tiro nordestino não é desse tamanho não, viu? É, justamente. A pessoa fala que está igual a ele. Você deixou os cabros aqui mais altos do que eu, viu? A coisa aí, o importante disso aí é porque você vai fugindo, vivando a concorrência. Aí o cabra vai, a gente diz, você agora tirou o ônibus. Então, veja o que o Wilson está nos dizendo. Você quer driblar a sua concorrência? Faça melhor que ele. É verdade. Porra. É isso aí, é verdade. Filosofou agora, né? Filosofou isso aí. É, você vem para Santana e São Francisco, fica assim, vira até filósofo. É verdade. É que nós vamos filósofando sem perceber. É, mas... A filosofia é isso, né? Isso, mas o Wilson, o que você mais produz aqui, além das suas peças memoráveis, que são essas que a gente está vendo aqui de fundo, o que mais sai aqui do seu ateliê? Pronto, no meu ateliê aqui, sai muito essas peças pequenas, porque é a minha esposa que também compra e revenda, para poder complementar a renda. Mas só que a minha supera, supera. Porque... Que ela não saiba, né? Isso, é uma caixão de pintar. É aquela que ela é valente que é danada. Eu já acalhei uma peça na minha esposa, ela precisa te contar. Eu arrumei um problema fora, mas a minha esposa me ama demais. E o amor é lindo, né? Senão ela tem um chupado e ela vai para fora. Pois é, quando você faz a peça com amor, faz em família, tudo isso acontece. Mesmo que você tenha esses probleminhas fora, né? Resolve, porque o amor é maior que tudo. E o mundo é supera, né? Supera as barreiras, né? Ô, Wilson, convida o nosso público telespectador do mundo inteiro a vir conhecer Santana de São Francisco, a vir ao ateliê do Wilson, conhecer esse trabalho memorável. Por favor. Eu convido a toda a população, não só aqui do Brasil, como do exterior, que vemos turistas da Itália, Argentina, Colômbia, eles vêm para aqui a rever a cidade novamente, como já teve um dia. Passou o exterior do meio, apagaram no cenário nacional e degustaram essa presença maravilhosa do Rio São Francisco, que é isso aí, vamos dizer assim, é um corilho para os olhos da gente que viveu. de São Francisco e agora o Mirante, porque tá maravilha. Pode vir visitar Santana de São Francisco, porque vocês vão se encantar e vão voltar novamente. Eu posso saber por que que Ricardo Rurici resolveu fazer o Mirante em frente ou o ateliê de Capilé? É porque a Zate se encontra. A Zate se encontra. Olha, depois dessa, a gente vai falar um apoio cultural para voltar aqui mais uma vez com o Santana de São Francisco. Você não sai daí e é disso para melhor, viu? Um instante só. Obrigado, Nilson. Satisfação. Valeu, meu irmão. Prazer em nós. Vem aí nosso nono Reconecte-se, o retiro de um dia, um retiro de silêncio, com yoga, meditação, trilha contemplativa e muitas vivências lá no Aras Saracura, em Campo do Brito. Um dia para você se reconectar com a tua essência através de várias práticas contemplativas. Vamos juntos nessa jornada e não precisa se preocupar. A gente leva você no ônibus fretado até Campo do Brito e traz você de volta a sair daqui do Ganesha Núcleo de Yoga. Vem passar esse dia com a gente um dia lá no Aras Saracura em plena contemplação, em conexão com tua essência mais linda e plena. Vamos juntos? O amanhã, o seu amanhã, você é quem faz. E você tem que fazer o seu amanhã hoje. programa-se hoje. Você quer dar um upgrade, você dá um arrojo no seu trabalho? Hoje, não tem como você fugir das redes sociais. Esse é o caminho, essa é a forma de fazer. E esse aqui é o seu local de divulgar, de fazer a sua live, de mostrar o seu trabalho, de criar o seu público através das redes sociais. em três redes simultaneamente, ao mesmo tempo, com a mesma qualidade. Então, a gente pode fazer no seu YouTube, no seu canal de YouTube, no seu Facebook, no seu público de Instagram. Então, todos ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, com som digital, tudo digital, tudo de forma limpa, como você está ouvindo agora. com três câmaras Full HD, mostrando a imagem, de fato, com extrema qualidade. O seu patrocinador, está aí sempre a exposição, não tem melhor forma de você expor o seu patrocinador. e você, empresário, quer patrocinar o seu artista. Então, está aí a imagem da sua empresa com o seu artista, com a cultura, divulgando o trabalho do seu artista, enfim, de forma autêntica e digitalizado, isso nas redes sociais para o mundo inteiro. Então, deixar de ser essa coisa pequena. E esse é o espaço, esse é o canal. Com uma luz de show, com a luz, a gente faz a luz que você, você é quem diz, qual é a sua personalidade. Então, vamos fazer a sua personalidade musical aqui. Então, entre em contato, está aí o nosso telefone. E também temos o piano que está à disposição, não só para fazer sua live, mostrar o seu trabalho, mas também alugamos para o seu evento em qualquer parte, levamos o piano, o buscamos com toda a comunidade e fazer e tornar o seu evento muito mais belo, muito mais harmonioso com exatamente um piano de qualidade. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se pode imaginar amanhã. Amanhã o o o o Legenda Adriana Zanotto